Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre cartografia. Vamos pensar juntos? Você sabe o que é cartografia? Ou ainda, já ouviu falar em linguagem cartográfica? Pois é. A cartografia é uma área, uma ciência bastante importante, né? Do conhecimento aí nosso, porque ela praticamente faz a elaboração e o estudo dos mapas e as representações do espaço no papel, ok? Bom, existem alguns conceitos dentro da cartografia, uma linguagem específica dentro da cartografia que nós precisamos aqui estar dando uma lapidada nisso. Primeiramente, né, diferenciar mapas, cartas, plantas e croquis. O mapa, ele tem uma escala reduzida, vamos chamar assim uma escala pequena, e aí ele tem uma amplitude maior da representação da superfície terrestre, muito utilizada aí para um mapa de um país, de um estado, ou mesmo aquele que nós chamamos de mapa-mundo, que é o planisfério. Nós temos também as cartas. As cartas já é muito utilizada na navegação, ela vai estar representando toda a topografia do relevo, né? Tanto o relevo emerso como submerso. Então ela é muito utilizada, imagina, né? Você precisa ter aqueles mapas, aquelas cartas de navegação, para você saber aí a altitude que tem lá no relevo, e não ter um acidente, de repente, ou mesmo um navio encalhar em um lugar indesejado. Tá bom? Então é bastante utilizada também. As plantas já têm uma escala maior, né? E dentro dessa escala maior, ela passa a representar em um espaço um pouco menor, mas porém com maior riqueza de detalhes. Portanto, que define aí essa questão, essas riquezas de detalhe. Tá lá na planta, muito utilizada também em ruas e arroamento, né? Os croquis, esse não se preocupa com escala, esse não se preocupa com os padrões da cartografia, mas ele apenas tem aquela ideia de levar você por alguns caminhos conhecidos para você chegar ao destino. Ah, eu moro aqui e eu preciso ir lá no shopping. Ah, então eu vou atravessar essa rua, vou passar pelo hospital, não preciso atravessar o rio, eu vou lá, entendeu? E chego até o local que eu quero. Maravilha! Então esse é um croquis. Dentro dos elementos que compõem, então, a cartografia, nós temos alguns bem importantes. Eu quero começar pela escala. É, a escala, ela é adimensional, né? Ela é praticamente um processo de proporção, de redução entre um espaço muito grande até caber na folha do seu papel. Vou pegar lá um município, por exemplo, o município de Paranavaí, e um abraço lá para a galera de Paranavaí, aí vou pegar lá o município de Paranavaí, vou reduzir para que caiba no papel. Então, para isso, é a escala. Temos dois tipos de escala. A escala numérica, números, e temos a escala gráfica, uma, consiste em barra, uma barra graduada, de onde dessa barra eu vou tirar aí as medidas, né, a serem, é, para eu ver a distância lá dentro do mapa e como é que está essa questão. Jóia! A legenda nada mais é do que símbolos cartográficos pré-definidos, e essa legenda, então, vai definir aí, praticamente, a leitura que você vai ter em cima de cores que compõem o mapa, ou dos símbolos. Por exemplo, esse aviãozinho é aeroporto, né? Você tem ali, ó, duas, parece dois machadinhos, mineração, e assim por diante. E a orientação? Quando um professor pede para você orientar determinado mapa, é você indicar o norte, né? Indicar o norte, beleza? Então, isso é bem importante. E dentro de tudo isso, ainda você tem o estudo da cartografia, tá? Na cartografia, para eliminar as distorções, aí você tem aí as projeções cartográficas, e das projeções cartográficas, você tem a projeção cilíndrica, a plana e a azimutal. A cilíndrica consiste em colocar o nosso planeta dentro de um cilindro, a cônica coloca o planeta dentro do cone, e a azimutal você coloca como se fossem folhas para você representar o planeta, minimizando as distorções a partir daquele momento. Bom, neste vídeo nós falamos sobre cartografia, espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho